Olá, meu amigo! Seja bem-vindo à Paz do Senhor! Está começando mais uma programação e hoje nós vamos falar em especial dos jogadores que defenderam a Seleção Coitense em 2014 e 2015. Alguns dos jogadores, aonde estão? É agora no tabelinho. A Seleção Coitense, a base da Seleção Coitense em 2015, essa falta aí era um jogo contra a Biritinga, onde o Coitense deu muito bem e venceu, inclusive, por 4x1, né? E a Seleção Coitense em 2015. Aí você já vê os três goleiros, eles defenderam a Conceição do Coitense em 2014 e 2015, na verdade, os quatro goleiros. Aí, no primeiro plano, o Galigado é o Raulã, o Raulã está em Itaberaba, nessa levada de Conceição do Coitense para Itaberaba. No meio, você vê o Lucinho, o Lucinho, para a surpresa, inclusive minha, assinou com o Riachão, é o décimo terceiro, ou melhor, décimo sexto, décimo sexto intermunicipal desse jovem veterano, Lucinho, né? Experiente, cabra, excelente, realmente, um capitão por excelência em campo. E do seu lado esquerdo aí, você está vendo o... o Raveli, o Raveli está defendendo, não está defendendo porque não está jogando, mas o Strato está treinando e vai defender a seleção CRS. Atrás do Raulã, aí você não está vendo, mas está o Fredson, esses quatro goleiros aí, o Fredson, esse jovem que defendeu o sossego no campeonato PTS, ele não tem seleção ainda, mas é um jovem promessa e para o futuro, com certeza vai dar cancha aí. Aí você vê o técnico Hermógenes, o técnico Hermógenes, a gente não tem nenhuma informação de seleções, de contatos, se ele quis, não quis, enfim. A princípio, não tem seleção, o técnico Hermógenes Gomes da seleção CRS 2014-2015. Aí você vê o Ants Araújo, de costa, treinando, você está vendo aí, o Sirley, o número 3, o Sirley defendeu a seleção CRS 2014, a gente não tem informação. O Elvis, vem logo atrás aí, o 17, o Elvis está em Eunapolis, fazendo sua pré-temporada lá, treinando, está em Eunapolis, o mais atrás aí, o Cabeça, que também está com Elvis, em Eunapolis, o número 10, e de azul, vem mais atrás aí, o quarto, de azul, o último, é o prévio, está na seleção CRS, junto com o Ravel. O Ants Araújo irá para Caetité, treinando, fazendo a parte física, Caetité, o Ants Araújo de Almas. Essa foto aí do Daniel é muito interessante, olha aí, o Daniel já é um jovem, né? E nessa foto ele está mais jovem ainda. Aí é o primeiro contato dele, sendo da seleção coitense, com a bola e no jogo. Você poderá que essa camisa, inclusive, é uma camisa para amistoso, foi uma camisa emprestada, num dia, foi uma amistosa em impirar, coitê 2, impirar 0. Aí os primeiros toques na bola do Daniel, ainda no aquecimento, nós registrando esse momento, Daniel, é a seleção coitense, que nesse jogo venceu a amistosa 2x0, com dois gols do Mineirinho, depois não deu certo na seleção. Enfim, aí é o jovem Daniel, que está em Itaberaba, já ia esquecendo. O Elvis, nós já falamos, está aí o Nápoles, e o Peu. O Elvis é o 4, o Nicolóxto, o Peu com a bola. Essa foto interessante foi em Lava de Freitas, aquele jogo que o Coitê passou nos penas, deixou todo mundo nervoso, muitos jogadores nem quiseram ver as cobranças, enfim, foi muito interessante aquele jogo, depois a gente vê que a adrenalina vai a mil mesmo. Aí o Peu, com a bola, que vai defender Madre de Deus, nesse intermunicipal 2016. Ainda mais um aí, o Diego, o quarto zagueiro da seleção coitense de 2015, ele não está jogando, mas está na comissão em Santa Luz, na comissão técnica em Santa Luz, o zagueiro Diego. O próximo aí, é justamente o Alex Cabeça, o Cabeça está junto com o Elvis, em Ionápolis, o ótimo volante, meio campo, enfim, o Cabeça faz muito bem, fez lateral em dois jogos, lateral direito em dois jogos, em 2015, é um jovem jogador, todo mundo gosta, o Alex Cabeça tem um bom futebol. Mais um aí, o Pim, o Pim está junto com o Cabeça, e junto com o Elvis, justamente em Ionápolis. artilheiro Nata, também é conhecido, é carinhosamente conhecido assim como Pim, o artilheiro de Riachã do Jacuí, o artilheiro do Interno Municipal de Futebol. Nós vamos, aí, Corica, no meio, Corica comemorando dos gols, contra Biritinho, inclusive, o Corica, vai fazer, está no elenco de Itaberaba, está no elenco de Itaberaba, boa sorte aí para o jovem Corica, em 2015 começou muito bem, depois de uma caída e tal, mas, enfim, é jovem, tem muito futuro pela frente, o Corica, defender a seleção coitense. Aí você vê Nino e Del, o Nino vai defender, ambos de almas, o Nino vai defender Gitauna, Gitauna no Interno Municipal, e o Del vai defender Eonápolis, o Del vai junto aí com o Cabeça, com o Elvis, com o Pim, enfim, essa barca aí, esses dois atletas de almas, que defenderam a seleção coitense, em 2014 e 2015. Aí o Tobinha, que vai defender Itaberaba, Tobinha entrevista a Newton Feliz, viu, Vizek? Essa foto é sua, Vizek? Várias fotos suas aí, e eu vou me dar o crédito, inclusive. Eu ia deixar para o final, mas já vou antecipando. A gente, o nosso arquivo, deu alguns probleminhas, algumas fotos dessas aí, a gente pegou no blog do Vizek, né? Show de bola, Vizek! Um abraço, você é gente boa, da melhor qualidade. Você também é boleiro, você é boleiro. Aí o Tobinha, que vai para Itaberaba. Aí você vê o Douglas, Douglas protegendo a bola, à esquerda. Nesse jogo aí, coitado, venceu, venceu, Conceição Jacuí, para a Bilimbal, conhecida também, por 7x1 aí, no Vandão. Ainda não tem seleção. O Douglas estuda uma proposta e tal, deve pintar em uma dessas seleções aí, qualquer hora dessa, talvez até esteja assinando uma hora dessa aí, a gente está aqui comentando que o Douglas, ainda não tem seleção. Eu, particularmente, sou fã do futebol de Douglas. Toque refinado, sabe se posicionar, recompõe fácil. Eu sou fã número um do futebol desse jovem barroquense, o Douglas. Aí o Marlon, o Marlon treina no goleiro, ele não terminou com o Coité em 2014, por exemplo, mas treinou em 2014, treinou em 2015, e agora é artro da Liga Coitéense de Futebol. O Marlon não está na atividade de goleiro, pelo menos esses dias aí, é o mais novo artro do quadro da Liga Coitéense de Futebol Marlon. Aí o Pelezinho, Pelezinho vai defender Ibirataia, para mim é uma surpresa, né? Surpresa não por ele estar em uma seleção, no Intermunicipal. Isso aí é sem dúvida que ele estaria pela bola que tem. Mas Ibirataia, e assim, eu não vejo mais pessoas de Coité em Ibirataia, pelo menos não sei, não sei de mais jogadores coitéense da região de Ibirataia, mas o Pelezinho, o jovem Pelezinho lateral esquerdo, vai defender Ibirataia no Intermunicipal 2016. Aí Nau Serrinha, Nau Serrinha vai defender Santa Luz, pois é, vai para a barca de Santa Luz, o Nau Serrinha. O Mumu, que já é luzense, defendeu Coité também, vai defender sua terra, e vai defender Santa Luz, no Intermunicipal 2016. O Mumu, o Corica, aí vem o Elvis, o Pim, enfim, essa galera aí comemorando o gol do Corica, contra Biritinga, isso, Biritinga, isso, o João Alenita, o gol do Corica. Portanto, alguns jogadores de Conceição do Coité, outros da região, que defenderam o Conceição do Coité em 2014, 2015, nós informamos num tabelinho. A gente volta em outra oportunidade, falando mais. lembrando sempre, que são informações, a gente não crava como oficial, porque de repente, por exemplo, o Lucinho, a foi anunciada em Cachoeira, e não ficou. Então, há muita contradição aí. O certo é que a gente busca a fonte, mas, alguns jogadores, passam a fonte direta, outros a gente não tem a fonte direta dos jogadores, e fica assim com informações. A informação que a gente tem é essa, a gente vai trazer mais informações, vai estar cobrindo o Intermunicipal, e com a permissão, e a graça do nosso bom Deus. Valeu gente, um abraço, até a próxima.